Lulu Kids Clique aqui e inscreva-se! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando só uma vogal? Então vamos começar pelo A! Agora vamos usar o E! E assim por diante! E se pe ne le ve pe, ne le ve pe ke ne ke, ele me re le ne le ge, ne le ve pe pe ke ne ke, ne skeshele! No lovo porco no cu, o lo muro lo no lo gu, no lovo porco no cu, nos coxolou! Perto de casa tem um gato Procurando por um rato Fica no lixo a remexer Tan 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 tan, pra encontrar o que comer! Larará! Larará! Dança, dança, senhor gato! Não precisa ser malvado! Mas na hora da comida, ratos são uma delícia! Um ano se passou, tan-tan-taram-tan-tan Senhor gato se casou, tan-tan-taram-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan-taram-tan-tan Querendo comer ratinhos Dança, dança sem o gato, não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato, tan-tan-taram-tan-tan Procurando por um rato, tan-tan-taram-tan-tan Fica no lixo a remexer, tan-tan-taram-tan-tan-tan Pra encontrar o que comer Dança, dança sem o gato, não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tan-tan-taram-tan-tan-tan Senhor gato se casou, tan-tan-taram-tan-tan-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan-taram-tan-tan-tan Querendo comer ratinhos Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou Que bonzinho ele ficou A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mor E faz mor E faz mor A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mor E faz mor E faz mor E faz mor A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mor E faz mor E faz mor A vaca amaro, a vaca amarela E faz mor Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar juntos! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos contar juntos! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora mais rápido! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Seu McDonnell tinha um sítio ia 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 E nesse sítio tinha um porco ia 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 Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá, oinkoim corte pra todo lado, oinkoim Seu McDonnell tinha um sítio ia 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 Seu McDonnell tinha um sítio ia 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 E nesse sítio tinha uma vaca ia 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 Era oinkoim contra lado, oinkoim para lá, oinkoim pra cá, oinkoim coste pra todo lado, oinkoim poke pra lá e oinkoim pra lá, oinkoim corte pra todo lado, oinkoim Seu McDonnell tinha um sítio ia 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 Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, iô E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, iô Era quaco pra cá, quaco pra lá Quaco, quaco pra todo lado Quaco era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu, mumu pra todo lado Mumu era oink, oink pra cá, oink, oink pra lá Oink, oink pra todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, iô Oi amigos, vamos cantar uma música juntos E aprender a contar até dez Isso é muito divertido Agora Um Um elefante foi se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Dois Dois elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Três Três elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Quatro Quatro elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Cinco Cinco elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Seis Seis elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Sete 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 elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Oito Oito elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Nove Nove elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte e não vai quebrar Então mais um elefante Mais um elefante Mais um elefante foi brincar Dez Dez elefantes foram se balançar Em uma teia de aranha A teia não aguentou e se quebrou Então todos eles caíram Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas agora sete batatas Oito batatas, oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça depressa com a letra B E ponha no forno pra mim e pro bebê Aonde, 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 aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Obrigado.